Aô bichão, salve galerinha, tio Zé na área trazendo mais um unboxing no canal, tio Zé, é isso mesmo, mano, depois do unboxing aqui vai ter uma gameplay aí, já deixei boladona pra vocês galerinha, estamos na página da Sennheiser do Brasil, é isso mesmo, mano, quero mandar um salve pra rapaziada da Sennheiser, que me atendeu super bem, estamos aqui hoje pra fazer unboxing do melhor headset gamer do mundo, e bora lá, por que que eu fiz essa opção de usar Sennheiser, mano, tive a oportunidade semana passada de estar testando um dos modelos da marca, mano, não tem comparação, velho, E conversei também com alguns streamers aí que usa, que tem, que tem uma pá aí de galera que tá usando Sennheiser na parte de streamers, né, mano, cara, eu achei muito top, cara, é surpreendente o som, o foco sonoro, a sonoridade, a qualidade do produto em si também, né, mano, é muito top, cara, é show de bola, velho, não tem nem comparação, fiz um comparativo semana passada aí dos dois modelos que eu tava afim de pegar aí, E depois que eu conheci a Sennheiser, uma semana depois, eu confesso, me apaixonei, clã, tá na mão, rapaziada, Sennheiser, mano, ao bicho, alguém me olha, tio Zera, mano, eu já abri essa caixinha, fiquei muito curioso, cara, né, na hora que chegou aqui, o correio chegou, fiquei na expectativa muito grande, clã, e cara, me apaixonei logo de cara, depois que eu testei essa semaninha ainda aí, que caixa linda, mano, é uma caixinha preta, ó, topzera, E, velho, curti demais, clã, meu amigo, olha que coisa linda, parceiro, olha que coisa linda, bem certinho na caixa, bonitinho, uma paquerada nele, meu amigo, hein, você é louco, tio, olha a qualidade do produto, mano, você já começa pela almofada, parceiro, você já começa pela almofada do headset, mano, olha que microfone, velho, Você é louco, tio, nossa, mano, mano, não tem nem comparação, clã, não tem nem comparação, mano, que coisa linda, deliciosa de pornô, olha, chega até a dar uma descansada, não dá nem vontade de jogar, não tô escutando quase nada do lado de fora, meus moleque tão ali no tablet, no celular, escutando alguma coisa, mas não tô, Cara, muito top, cara, show de bola, clã, então é isso, rapaziada, bora lá brincar, bora sentar o dedo, distribuir balinhas com esse Game One aqui, que cabo que vem aqui, mano, ó, vem cabo do PS4, PS3, Xbox One, tem tudo, cara, controladorzinho, vem tudo em mãos, bora lá testar, bora pra gameplay, então, eu peguei o Sennheiser, quero agradecer, rapaziada, da Sennheiser Brasil, Tamo junto, e a nóis, rapaziada, bora lá sentar o dedo, distribuir balinhas, ou, valeu, clã, cê é louco, parceiro, já vou instalar a bagaceira pra gente brincar, mano, já vou instalar, sentar o dedo, clã, bora, clã, meu amigo, tomara que o meu teclado não dê faio, cara, né, mano, 3 a 0, clã, meu amigo, 11 barra 0, é pro, ou é cheater, aí sim, hein, Jeff the Killer, cadê o God, ó, o Sr. Drink, ó, Drink, cadê o Jeff the Killer, cara tá matando todo mundo, irmão, é pro, ou é cheater, rapaziada, vamos ficar na cola, vamos ver, vamos analisar, Eita porra, que virada, mano, meu amigo, hein, ó o Hit, ó a filinha, velho, 1, 2, 3, 4, cara, aê, doido, mano, essa arminha é muito foda, cara, ó o cara, aê, doido, caraca, o cara é bichão, hein, Eita porra, rodada bem sucedida, equipe inimiga eliminada. Chuma o cotoco, yes, baby, bora lá, então, vamos brincar, não vai aonde, vai dois, vamos acompanhar o God ali, ó, o teclado de tio tá trolando, hein, mano, bora lá, pegar o corredorzinho aqui, ó, jogar ali, ó, no pé da... Vou plantar aqui, por que não dá pra plantar, o cara tá aqui atrás, Meu amigo, vamos lá, vamos lá com o God, é pro, Rapaz, meu amigo, hein, Você é louco, mano, Ai, mano, como é que esse cara me acertou lá em cima, velho, vamos ver o Jeff, vamos ver o Jeff Killer, o cara é God, mano, ó, Meu Deus, God demais, mano, acabou cafado esse cara ali, Minha nossa, meu amigo, hein, Caraca, mano, então, É pro, ou é cheater? Que isso? Ah, mano, não tem claro, ai, Agora fudeu, velho, Tira, mano, Ah, velho, ó, O meu corpo é do tamanho do, Ó o God, o cara tá aí, mano, Rapaz, Morreu, tem mais um, Vai, besta, Bota a cara aí, Olha lá o DJ cachorrão, Arrestando todo mundo lá, Cê é louco, irmão, Ó, 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 Tá vendo o pixel lá, O cara no corredor, Ó lá lá passou, Meu amigo, hein, Ó, pézinho no container, Só na, Cê é louco, velho, Meu amigo, Skill, Seguiu, fera! Hacker não! Batido! Bora lá, Sniper! Bora lá, Lucas! Caralho é God, hein? Desliza, filha da mãe! Hacker! Ah, morreu! Ai, velho! Meu teclado não tá deslizando! Olha o Guilherme Ueta, minha God, hein? Leandro Bomb! Essa pistolinha aí, pelo amor de Deus, mano, é muito roubada! Gosta! Gosta! Leandro Bomb! Meu amigo! A... Clã Fênix, olha lá! Capitã Leticia! Pode, hein? Tá parando de correr, meu boneco, mano! GANADA! GANADA! Olha não, mano! Ó, piruleta! Ô, louco! E aí, Senna! Não, Senna! Vai ressar! Vai ressar! Nossa, eu sou geral! Hehehehe! Nossa, que susto, mano! O cara quase grudou no conteiro, maluco! Hahahaha! Pó! Meu amigo! Vai snipão, hein? Vai, Lucas! Vai imitar ou vai afinar, Lucas? Regaço! Errou! Ah, mano, errou um tiro ou lascou, velho! Errou um tirinho aí! Descendo os locais de instalação da bomba! Início da rodada! Desliza, desgramado! Deixa eu pegar o bomb e aproveitar a smoke do cara aqui! É aproveitar a smoke e a morte! Deu pra deslizar, mano! Deu pra deslizar! Ó o cara aí, doendo! Cadê o Jeff? Jeff, aqui! É a nossa estrela da noite! Ó o piruleta! Caraca, mano! O piruleta do cara ali! Mon baby! Mon baby! Mon baby! Ó o tiozão ali com a monzona! Ó o guard lá! Vamo ver! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete K, hein! Dole uma! Dole duas! Meu amigo, hein! Defter! É o hack! Dole três! Dole! Perdemos a rodada, nossa equipe foi eliminada Hahahaha Sac Prepare a bomba no local de instalação dos inimigos Ai mano Início da rodada Bomba adquirida É lagado Caramba velho Bom cara mano, o cara é bichão em Cê é louco Bomba derrubada Hahahaha Ele é pro mesmo, joga demais Hahahaha Hahahaha Que ligação Mordada bem protegida Equipe inimiga eliminada Meu amigo Prepare a bomba Início da bomba adquirida Início da bomba adquirida Vai Bomba derrubada Bomba adquirida Mordada bem protegida Vão É Mão Início da bomba Vão Início da bomba Ah, mentira mano, meadaço, meadaço. Pô, velho, jogar por cima ali é uma ótima opção. É pro ou é cheater, rapaziada? O boneco não corre, mano. Pô, esse teclado aqui tá me desanimando, hein? Ficar em cima, hein? Bomba plantada. Equipe inimiga eliminada. Preparar a bomba no local de instalação dos inimigos. Início da rodada. Bomba adquirida. Minha beireta não tem esse alcance. Ah, velho. Isso aqui é... Isso aqui é... Eita porra. O cara morreu um dissimilador, mano. Equipe inimiga eliminada. Caraca, mano. O cara parece o Fuat. Início da rodada adquirida. Salto do granada. Coluba derrubada. Isso é louco, mano, essa, nos ePro aí. Meu querido. Você tá louco mano, é muita pelona Mas deu o God 40 barra 6, meu irmão E aí rapaziada, é pro Ou é cheater? O cara tendo bom Você é louco, mano Tio RB, revanche É isso aí rapaziada O cara é pique, mano, o cara é bom Se você chamar de hack assim, o cara joga demais Você é louco Tio Asval, mano É, pra quem tá acostumado a jogar, 20 HS Meu amigo, manda um salve pro Jeff Keener, e aí, é pro É cheater rapaziada, ó Jonas SK, tio Zera, Big Joe Mon Baby, Guilherme Uê Também deu uns HS em maroto, hein John Cena, Lucas Davi Lucas Davi G, Soldado Lima Soldado Lima Dira, Sr. Drink Hit XZ Entre eles, a Uzi Pro aí tá afiado, irmão Sniper Elite, Fênix BR Tamo junto Senta o dedo nos comentários aí E é nóis rapaziada Valeu E é nóis rapaziada E é nóis rapaziada E é nóis rapaziada E é nóis rapaziada Ano R bloquear